Então, eu li aqui que diante da repercussão que aconteceu diante da escolha controversa da Miss São Paulo 2024, o pessoal da organização resolveu falar alguma coisa, eles emitiram aqui o que seria a chamada nota de repúdio. Eu até vou ler aqui pra vocês, pra sentirem um drama da palhaçada da comédia toda, as quais o pessoal não teve a coragem de assumir o erro daquela escolha. Certo? E segundo o que eu vi lá no vídeo, em que elas já estavam dispostas a serem escolhidas a Miss São Paulo 2024, pelo discurso das apresentadoras, eu já estava sacando que escolheriam uma Miss que seria assim, fora dos padrões, sacou? E não deu outra, cara. Escolher uma mulher ali das muitas, a mais feia, a mais feia. O problema foi isso aí, cara. Não foi o tom de pele da Mila. Não, o problema é que ela é muito feia. Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas é o que mesmo? Ela fez procedimentos, ela fez demonização facial e tudo aí. Então, tá com aquela lata lá, né? Tá com aquela carranca que parece até um paralelepíbedo, né? Mas, pô, ela é muito feia, cara. Ficou muito feia e você escolher... Inclusive, ela não foi a única a fazer procedimentos, né? A que ficou em segundo também havia feito pra cacete no rosto. Mas, ainda assim, a... Esqueci o nome dela, cara. Pô, esqueci o nome mesmo. Ah, em segundo lugar, né? Era muito mais bonita do que a Mila, cara. Aí, em primeiro lá. E as demais que ficaram de fora também eram bonitas pra cacete. Então, a questão não era... Ah, porque ela é negra, não, cara. Tiveram quatro candidatas negras ali, cara. Certo? E como eu havia acabado de falar, muito mais bonita do que a Mila, cara. Certo? É, se bem que, pô, a gente já pode esperar que quem faz demonização facial, né? Já tem aquela expectativa, você vendo assim de fora, né? De que, o quê? De 100% você tenha 80% de chance de dar merda. Certo? De qualquer forma, ainda mais você estando num Brasil onde o pessoal zoa a tudo e a todos, o pessoal, nesse caso, iria se importar, cara. Eles iriam comentar, eles iriam zoar. Eu aposto com você que a maior parte das reclamações está sendo feita não pelo tom de pele da Mila Vieira. E sim, por terem escolhido uma mulher muito feia. Sacou? Escolheram uma mulher muito feia. Então, tá, então, pô, cara. Eu vi aqui que a organização do Miss Universe de São Paulo havia emitido uma nota de repúdio pra comentar sobre o que seriam as acusações racistas e tudo mais. Cara, eu vou até ler aqui com vocês pra você sacar quão absurdo é essa forçada de barra, cara. Quão absurdo é essa forçada de barra porque você pega que pra esquerda, né, praticamente tudo é racismo. Você não pode falar um A pra uma pessoa, contra uma pessoa que seria negra, que já é racismo. É, aí então que eles já haviam escrito aqui, ó. É com grande indignação e tristeza que nos manifestamos contra os atos de racismo cometidos contra Mila Vieira, Miss Universe de São Paulo, 2024. Em um momento que deveria ser de celebração e orgulho, Mila está sendo alvo de comentários racistas e ataques injustificados, e evidenciando que nossa sociedade ainda está longe de alcançar a verdadeira igualdade, né. Isso me fez lembrar o que aconteceu com a Thelma lá na final do BBB 20, cara. Onde ela venceu pessoas que com certeza estariam na frente em relação a vencerem aquele jogo. E ela tinha ganhado aquele um milhão e meio, né, por doação, cara. Aquilo ali foi muito mais doação, né, do que um reconhecimento das suas atitudes enquanto participante, que, né, merecia ganhar aquele prêmio. Aquilo ali foi uma doação também, cara. Certo? Então a situação está praticamente igual, sendo que agora no concurso de Mi em São Paulo, é 2024, essa Mila teve como concorrente, né, quatro negras também, cara. Certo? Quatro negras aí preferiram escolher a mais feia, cara. Aí você pensa, porra, cara, então eu acho que teve alguma, entre aspas, mutreta por trás. É claro que teve, porra. É claro que teve. Aí vamos continuar. Mila Vieira se destacou em todas as etapas do concurso, demonstrando com graça e talentos excepcionais, sendo, portanto... Demonstrando com graça. Demonstrando competência graça e talentos excepcionais, sendo, portanto, merecedora do título de Miss Universe São Paulo 2024. A organização do Miss Universe São Paulo está certa de que Mila Vieira detém beleza excepcional, né? Beleza excepcional com que ela detonou o rosto com demonização facial. E é a candidata que possui todas as competências necessárias para ocupar esse posto de tanta responsabilidade. Sua conquista é um reflexo de sua dedicação e excelência e deve ser reconhecida e ser lembrada por todes. Por todos, cara. O pessoal escreveu todos. A beleza negra é uma expressão de diversidade e riqueza cultural e deve ser celebrada como tal. No entanto, o que vemos é uma resistência em reconhecer e valorizar essa beleza. As críticas e mensagens negativas direcionadas à Mila Vieira são reflexo claro de um preconceito enraizado. O pessoal tem preconceito de gente com a cara destruída pela demonização facial. O preconceito seria esse aí. Não por ela ser negra, né? É doloroso perceber que se essas mesmas características fossem vistas em uma mulher branca, as reações certamente seriam menos hostis e depreciativas. Então, o pessoal também reclamou porque, pô, o pessoal escolher uma mulher negra, né? Que seria, entre aspas, lacração, é ir feia pra cacete, certo? Só que, né? Eu vou falar aqui de novo. Você teve diversas candidatas negras, cara. Certo? Escolher uma mulher feia pra cacete. É, e preta, né? É, ok. Você até pode falar, até pode afirmar que, é, ok. Se fosse uma branca e tudo mais, né? Se fosse uma branca com a cara dela, com a cara da Mila, o pessoal iria reclamar pra cacete também. Até porque você teve muita mulher branca ali, né? Que também não teve a lata demonizada, né? Facialmente, certo? Mas, de qualquer forma, cara, o pessoal reclamou por ela ser feia, porque se fosse uma negra, né? Sem o rosto detonado, o pessoal não iria reclamar. É, até alguns iriam falar que, ah, é lacração. Não, mas, ó, depois eles iriam sacar que, né? Vou falar aqui pela última vez, né? É, estavam dispostas diversas candidatas negras, cara. Aí eles iriam enfiar a língua no rabo, certo? Mas não, cara. Vocês fizeram de tudo pra que as pessoas reclamassem, pra que as pessoas zoassem. A culpa foi sua, cara. A culpa é de vocês, certo? Aí tá, aí é aqui pra encerrar. Expressamos o nosso total apoio a Mila Vieira e a todos que enfrentam o racismo diariamente. Apoiaremos também Mila na tomada de providências legais a despeito das agressões que vem sofrendo. Que esse episódio lamentável seja motivador de conscientização e mudança, lembrando-nos de que a verdadeira beleza e força de uma sociedade estão na sua capacidade de abraçar e celebrar a diversidade. Ou seja, o pessoal manifestou aí sua lacração aí por diversos versos, né? Diversas linhas, certo? Eu acho que só, ó, se fosse só por isso aí as pessoas não iriam reclamar, cara. Mas eles reclamaram do que está mais visível, que é a escolha de uma mulher não negra. Você pode falar pra mim que, ok, o fato dela ser negra reforçou um pouquinho, certo? Mas se fosse negra sem ter zoado a cara, cara, eu aposto contigo, cara, que você não teria umas cinco pessoas reclamando, umas cinco pessoas zoando, certo? Se fosse uma negra com uma cara normal, não estou falando um cara estilo europeu, não, uma cara normal, né? Sem ter zoado com harmonização e tudo mais, certo? E o pior que ficou de uma forma tão perceptível, né? De uma forma em que as pessoas não iriam deixar barato, é que dá a entender de que, porra, cara, como o nosso concurso aqui está meio flopado em relação à audiência, né? Vou tascar aqui uma campeã com uma cara toda zoada, né? Vai trazer engajamento, né? Por conta das zoações, por conta dos xingamentos, né? E aí tudo, certo? E vou emitir uma nota de repúdio, né? Em seguida falando que a diversidade é importante, a gente não vai tolerar ataques racistas. Cara, isso parece tudo roteiro encaminhado já, cara. Certo? A impressão que dá é essa aí também, cara. É como se já tudo fosse encaminhado pra gerar polêmica mesmo. Aí tá. Aí pra encerrar esse papo, você pega aqui uma miss negra, né? Ela tem a obrigação de passar por isso aí, cara? Uma obrigação de resolver ser usada pra ganhar dinheiro, pra ganhar status, pra ganhar fama, pra ganhar não sei o quê? É realmente necessário ela passar por isso aí, cara? Pra ter o que deseja? É necessário isso aí? Você não tem o quê? Outra opção? Certo? Você acha que é realmente obrigatório passar por isso mesmo? E aí